Um guarda municipal foi morto durante a própria festa de aniversário em Foz do Iguaçu, no Paraná. Esse caso está sendo investigado como intolerância política, mas até agora não há informação de fato definitiva sobre a confirmação. O Marcelo Aloísio de Arruda, de 50 anos, estava na corporação há 28 anos e também era diretor executivo do Sindicato de Servidores Municipais de Foz do Iguaçu. Em uma nota nas redes sociais, a prefeitura da cidade lamentou essa morte. O suspeito é um agente penitenciário que também foi baleado e morreu. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.